Aqui é uma feira que vende tudo Tem um prato cheio Só Telefone O cara tá vindo que eu tô vindo Eu entrei primeiro que é o cara E o cara é filha da mãe O rapaz tava na frente primeiro, né, tio? Deu preferência não Depois eu vou Conversar com ele, sério Nossa Máquina de lavar Máquina de secar Não sei como que fala o nome desse Como que fala, rapaz? É uma feira, vende de tudo O chinês comanda aqui Tá vendo na madeirinha ali Pode trabalhar no barretão em São Paulo Mas tem de tudo, ó A pessoa aqui já tem Olha esse aqui meio assim Tô fazendo um vídeo, né? Tô fazendo um vídeo Tô fazendo um vídeo pro meus amigos Meu Grande Tá saindo fora, tá saindo fora Tá saindo fora de outro lugar aqui Tem que estar frio e sol quente Não dá pra entender não Cadê o cinto de segurança? Estamos pondendo o cinto Nos outros não maneja Sem o cinto de segurança É o melhor Aí, agora sim O barulho acaba Vamos, tio Esse aqui é um lugar Que todo ano Tem uns eventos em parquinho Aqui nesse lugar